O que o senhor pensa de Hitler e de Mussolini? Hitler, se é possível falar de algo positivo, se é possível, só uma coisa positiva que vejo. Foi que a nação estava estraçalhada, todo mundo conhece, a República de Weimar, e ele levantou o nacionalismo alemão, não é só Hitler, Hitler, Mussolini, De Gaulle e outros. Agora, as ideias nazistas são, vou falar bem devagar, são contrárias a tudo que está no manifesto do nosso partido. Uma vez que o pressuposto nazista, para quem estudou, se é fácil, é de uma diferença entre os indivíduos em função de sua origem racial. O Prona, que não tem aqui o documento, mas ele tem no seu primeiro parágrafo, para quem quiser, e isso vai constar do nosso ideário, ele tem assim escrito, eu posso ser ao pé da lei, não me recordo, é assim, nós, primeiro parágrafo do manifesto das partidas, nós, cidadãos de todas as partes, de todas as classes, de todas as raças, ó, eu quero crer que começa aí, nesse parágrafo, uma diferença fundamental entre o pressuposto nazista e o nosso. Agora, se as pessoas, as pessoas de novo é genérico, se muita gente já se habituou, perdoe-me o senhor telespectador, mas com a desordem generalizada, uma palavra um pouquinho menos erudita, com a bagunça em que se transformou a nação brasileira, para quem está habituado com isso, não vote em mim. O direito que o telespectador tem, eu não estou pedindo voto de ninguém, estou apresentando um programa, um projeto, com ideias claras, e estou dizendo como vai ser. Quando nós estivermos no poder, haverá ordem, haverá respeito ao cidadão, haverá respeito à família, haverá respeito aos senhores, como eu dou exemplo aqui, como dei exemplo no último debate, no último, no estado da Rede Manchete. E havia um tempo, e eu me distraí, normalmente eu sou controlado. Eu ia passando, ela disse, parou o seu tempo, parei no meio da frase, eu sou disciplinado. Eu aprendi a obedecer e a mandar. Agora, eu não gosto de desordem. Quem gosta de desordem, continue com qualquer um dos candidatos, por quê? Nesse particular, todos temem dizer isso. Eles temem por causa dessa imagem que se faz. Confunde-se o respeito à lei, a presença de uma autoridade responsável, confunde-se isso, com o regime discricionário. Isso é coisa completamente diferente. O regime discricionário é aquele que torna as liberdades dos cidadãos. Não está escrita em nenhuma linha do nosso programa. Quem tiver a fazer isso?